No fim de semana, um adolescente de 15 anos foi detido pela PM no bairro Planalto, na cidade de Capelinha. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita é de envolvimento no tráfico de drogas. Esse jovem, de 15 anos, estava com outro adolescente, de 17, no momento da abordagem. Com um rapaz mais novo, os militares encontraram três buchas de maconha. Na residência dele, foram apreendidos 39 buchas, um tablete do mesmo entorpecente e 122 papelotes de pasta base de cocaína. O suspeito mais velho já é conhecido da polícia por outros atos infracionais.